Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo hoje pra vocês. Hoje é sábado, dia 6 de agosto. E eu tô indo lá no dentista, né? Hoje não é dia do meu dentista. Dia do meu dentista ainda é no outro sábado. Mas é porque soltou um arame aqui desse lado. Tá solto. Tá me incomodando. Eu ainda tô indo lá. E depois eu vou passar na feira, gente. Pra me comprar algumas verduras. Ver se os preços lá tá bom. E se não tiver tocando música lá, gente. Porque eu já fui lá. Acho que o mês passado eu fui lá na feira. E tava tocando música. Se caso estiver tocando música. Eu vou só mostrar pra vocês, tá? E não vou poder falar nada lá. Por causa da música. Então vamos lá, gente. Eu já estou atrasada, como sempre. A Ana nunca anda nos horários certos. Mas dá tempo de eu chegar lá, tá bom? Aí chegando lá eu mostro pra vocês. Então, meus amores. Eu vou acelerar os passos aqui, né? Pra mim poder estar chegando lá mais rápido possível. Né? Porque, como sempre, né? Estou de a pé. Então, vamos lá. Olha eu aí, gente. Olha meu look. Olha. Minha calça. Essa jaqueta aqui que tem anos que eu tenho ela. Ela não fecha aqui, ó. Mas eu gosto dela. Ela é bem velhinha. Só que ela é... Ela é bem conservada. Aqui, gente. Cortei o velhinho daqui. Porque... Ele vai ter lá atrás. Ele soltou, né? A peça. E ele ficou me espetando aqui acima. Agora, semana que vem eu vou vir pra... Pra ela fazer a manutenção. Aí ela vai colocar embaixo. Porque os meus dentes alinhou. Meus dentes já alinhou aqui. Graças a Deus. Então, é isso, gente. Agora eu vou ali na feira. Se estiver tocando música, eu vou só filmar lá pra vocês. Tá bom? Então, um pé. Pode ser, irmão. Vai ser, irmão. Olha o saquinho de laranja, tá? Dez real? Aumentou. Quanto tá a laranja? A laranja aumentou. Deu real. Mas quando você faz com dez? Faz? Ai, que benção, então. Eu vou aqui um pouquinho andar aqui. Depois eu passo aqui pra pegar. Tá bom? Tá bom. Tchau. 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 Meus amores, já tem um tempinho que eu cheguei, fui tomar café, porque eu tava parada de fome, como desafrão, né? Tava que entupir nas tripas, mas eu tava também ali dando um pouco de atenção pra minha filha, tava conversando com ela, né? Agora ela saiu, a amiga dela. E... Vou mostrar pra gente, eu tô comenta, cara. E eu tô comenta, gente, o que foi que eu peguei na feira? Eu tava comenta, gente. Tá muito caro, gente. Muito caro. Eu entrei lá no mercado, no ABC, que é lá perto, e também comprei algumas coisinhas lá que eu estava precisando aqui pro uso pessoal, né? Eu tava precisando. E eu vou mostrar agora pra vocês, gente, o que foi que eu peguei na feira. Até na feira eu gastei. Gente do céu, como estranho. Ficou caro, misericórdia. Vou virar aqui e vou mostrar pra vocês, gente. Olha, gente. Que eu peguei lá na feira, lá. Naquelas bancas. Esse aqui, essa laranja e o morango aqui, que já... A menina já abriu aqui, ó. Tirou um. Então, lá daquele primeiro homem lá, que é o irmão da nossa igreja que vende, eu peguei a laranja. Ele fez pra mim por 10 reais o pacote de laranja, né? E o moranguinho é só uma bandeja, gente. Era quatro bandejas por 26 reais, parece. Quatro bandejas. 26, acho que era. E eu peguei só uma, gente. Porque... Isso aqui perde muito rápido, né? Aí eu peguei só uma, ele me cobrou 6 reais. Caro. E da feira, eu peguei... Primeiro lá, que vocês viram eu pegando, né? Eu mostrei pra vocês o tomate. Esses tomates aqui, gente, ó. Seis tomates, ó. Custou 5 reais esses seis tomates. Eu peguei mais verdinho, não peguei muito maduro. Custou 6 reais esse tomate. Junto com o tomate, eu peguei esses dois pimentão. Eu só sei que o tomate e os pimentão e peguei essa galinha. Galinha, gente. Tem até um amigo aqui que me perguntou o que quer dizer galinha, essa pecado. A galinha... É a galinha tipo a galinha caipira, né? A galinha que você compra. É uma galinha mais dura, assim, pra cozinhar. Aí você cozinha ela na panela de pressão. Eu vou tá fazendo ela de tarde, gente. Eu não vou fazer almoço, porque eu tô só eu agora. Minha filha saiu pra almoçar com a amiguinha dela. E eu não vou fazer almoço só pra mim, não. Meu filho também saiu, meu marido trabalhando. Então, vou fazer de noite pra janta. Eu vou fazer essa galinha. E se der, eu gravo pra vocês, tá bom? Aí lá na feira, eu peguei... Não, junto com o tomate, o pimentão e a galinha. Deu 26 reais, gente. É, 26 reais. É, o pimentão, então, esses dois pimentão aqui, saiu por 1 real. Essa galinha aqui, gente, custou 20 reais. Tava de 20 reais, ó. Ela tem tudo, ó. Tem as asas, as coxinhas. Vou não abri ela ainda, que eu vou tá lavando ela ali. Então, lá na sua primeira banca, saiu 26 reais. E na outra banca lá que eu tava andando, eu comprei essa cenoura, né? 3 reais, bem grande, ó. Geralmente, eu não gosto dessa cenoura mais grossa, assim, não. Se tiver mais ruim pra bater indicador pra fazer burro. Mas ela saiu 3 reais lá no... Lá na outra banca. Achei caro também. E foi isso, gente. Da feira, foi só isso aqui, ó, né? Na banca toda. Lá na banca, deu 26, né? Com 3, né? 29, né? 26, 27, 28, 29. Deu 29 lá na feira. Mais 10 da laranja. Já deu 39. Mais 6 do... Do morango. Só 6, gente. Que na feira deu... Acho que deu aqui 45 reais lá na feira. Só isso aqui, ó. Que eu peguei lá. Agora, eu vou mostrar pra vocês... Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu peguei lá no supermercado hoje, né? O que eu peguei no supermercado hoje foi... Foi esse pit top, né? Essa embalagem aqui, ó. Ela tem 7... Vem com 10 unidades, né? 10 unidades aqui nessa bolachinha. E ela custou 7,39. Essa aqui, ó. Vem 10 unidades, tá vendo? Eu gosto muito dessa bolachinha. Ela é muito gostosa. Eu gosto dessa aqui original. Tá vendo? Eu não gosto daquelas que tem sabores. Também peguei, gente, essa canjica amarela. Essa canjica amarela tava de 3,89. Canjica amarela, né? Era o preço mais em conta que tava lá. Também peguei, gente, essas azeitonas. Elas estavam de 2,89. Eu gosto dessas azeitonas porque eu tinha um chá cheio daqui, os mais grandes ali. A gente já abriu ele. Então, eu peguei ele aqui, ó. É 80 gramas. Eu peguei 3, né? Peguei só isso aqui mesmo. E peguei o filtro de café, gente. Peguei 3 porque ele tava de 3,49. Ele abaixou o preço. Porque no último dia que eu comprei, ele estava de 4 reais. De 4,99, né? Vem dizer, 5 reais que eu paguei nele. E naquele outro da outra marca, eu paguei 4 reais. Então, ele tava de 3,49. Se eu tivesse mais dinheiro, eu tinha pegado mais. Porque a gente gasta muito isso aqui, ó. Eu abri hoje já pra pôr no meu porta-café. Eu já abri um desse hoje. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, eu já abri um hoje e coloquei. Gente, então eu já coloquei um... Abri hoje um filtro, né? Desse aqui. Pra pôr aqui, né? Pro uso. Já peguei ele de dentro do armário, né? Que já tava ali pra poder usar. E também despejei um café hoje, gente. Hoje é... Hoje é 6 de agosto, né? Eu despejei esse café aqui, ó. Tradicional. Não comprei café, gente. Não dei conta de comprar café ainda. Então, despejei aqui na lata. Na latinha, né? Só tem, acho que só esse. Eu acho que só tem esse café. E não comprei, gente. O preço tá caro. Até o Milita, o café desse aqui, ele tá na promoção de R$13,79. Mas só que a data de validade dele já é pra... Já é pra segunda-feira. Aí eu não comprei, não, gente. Não compensa comprar o café com a... Não compensa se eu comprar o café com a data de validade que já vai vencer depois de amanhã. Aqui, gente. Também peguei lá no mercado. Esse kit aqui de creme dental. Gente, pensa num trem que gasta aqui em casa. É isso aqui, ó. Isso aqui e sabonete. Gasta demais, gente. Vocês lembram da caixinha? Que eu mostrei pra vocês cheio de creme dental? Já acabou, gente. Só tem uma que eu coloquei. Um no banheiro do meu filho. Um no nosso banheiro. E tem uma só daqui, as grandes, que tá guardado. Só tem uma. Então, eu fui, comprei... Peguei esse aqui, né? Esse kit aqui custou... R$26,99. Ele vem com 12, né? Com 12 cremes, né? E é de 70 gramas cada um. É pequeno. Eu peguei dessa da Oral B, porque a gente gosta dessa aqui. Tá vendo? Aí eu peguei essa, né? Vem... Tem 12 pastas aqui de 70 gramas. E peguei esse sabonete, gente. Pensa numa coisa também que gasta demais aqui. Todos aqueles sabonetes que eu comprei, que eu mostrei pra vocês no vídeo de... No vídeo de produtos de limpeza e higiene. Eu acho que eu só tenho um kit fechado que tá guardado. O resto, gente, já acabou tudo. Não tem mais nada. Aqui, ó. Aí peguei quatro sabonetinhos desse. Tava R$2,49 cada um. Caro, gente. Caro, caro mesmo. E também aproveitei, gente. Trouxe mais uma barra desse sabão IP. Porque ele tava... Você sabe que ele tá de R$13,98, né, gente? Quais R$14,00 esse sabão aqui, ó. Tem lugar que tá mais caro. Aí ele tá de R$11,98. Aí eu peguei e trouxe mais uma barra, né? Eu já tenho dois. Eu tenho um que eu tô usando. Eu acho que já só tem duas barrinhas ali, eu acho. E tem dois guardados, né? Daqueles que eu mostrei pra vocês. Agora eu trouxe mais um. Aproveitando o preço, gente. Porque esse trem aqui, o trem que tá caro esse trem. E peguei só um desse aqui, gente. Desse azul. Vocês lembram eu falar com vocês que eu não gosto do azul? Eu não gosto dele pra lavar a louça, gente. Pra lavar a louça ali eu não gosto. Mas eu gosto muito de uma barrinha dessa aqui pra lavar a louça. Eu peguei uma barrinha dessa aqui. Porque diz que é muito bom pra lavar roupa branca, né? Tem umas pecinhas branca ali pra me lavar. Aí eu peguei só uma. E ele custou... R$2,79, gente. R$2,79 que ele custou. Só essa barrinha. Aí eu peguei só uma. Gente, as comprinhas foram essas, né? E o valor aqui, gente, que eu gastei lá, dessa comprinha no supermercado, deu R$80,34. Tive um desconto de R$1,20, gente. Só isso. Né? Tive só esse desconto aí. Mas tá bom. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse, né? Rapidinho. Gravando pra vocês. Atualizando vocês aí, né? Já em tempo real, né? E agora eu vou tá guardando essas coisinhas. Vou guardar... Lavar aquele frango ali, né? Pra tá fazendo ele mais tarde. E mais tarde, na hora que eu for fazer a janta, eu mostro pra vocês. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, né? Compartilhe com parentes e amigos. E você aí, deixando o seu like, o YouTube recomenda os meus vídeos para outras pessoas. Tá bom? E eu espero todos vocês, meus amores, até um próximo vídeo. Tchau!